A polícia prendeu um PM aposentado que seria um dos maiores articuladores do tráfico de drogas e de armas no DF. Ele colocava dinheiro, ele investia dinheiro na quadrilha e permitia que a quadrilha buscasse mais drogas, tivesse a sua logística alimentada por esse dinheiro. Então a gente também desconfia e tem informações de que armas que hoje foram apreendidas também foram emprestadas a integrantes da quadrilha. E ontem acabamos localizando e cumprindo o mandado de busca. E no mandado de busca encontramos todo esse material. Seis armas ilegais, muita munição e veículos que a gente procurava, que são veículos oriundos da atividade criminosa e um jet ski roubado, produto de roubo na cidade de Anápolis. Uma investigação que resultou na maior apreensão de drogas e armas do ano.